Olha quem tá de volta! Eu mesmo, Mara, em volta! Esse vídeo vai ter 30 mil likes, semana que vem eu tô de volta no canal, tá bom? Beijo, fica frito, 30 mil likes! Oi, tia! Oi, Marginilda, tudo bem? E a família, pai e mãe, como é que tá? Todo mundo bem? Lá em casa as coisas não estavam muito bem não, hein, tia? Vixe, sério mesmo, sério, tia? Antes eu saí de casa, meu pai e minha mãe estavam trancados no quarto, Mas tava uma discussão danada! Minha mãe ficava xingando meu pai de fia da puta, cachorro, jumento, nossa! E meu pai não deixava barato não, tia, xingava ela também, sua cachorra, piranha! Minha mãe chega e gemia de dor! Meu pai, eu acho que ele tava com algum pedaço de pau na mão! Porque minha mãe ficava falando assim, ó... Ai, seu fia da puta, seu cavalo, jumento, me bate com esse cacete! É, tia, a coisa tava feia! E meu pai, eu acho que antes dele chegar em casa, ele passou na padaria e comprou um peru! Porque ele ficava falando pra minha mãe... Olha só, cachorra! Então toma, peru! Toma, peru! Engole, meu peru! Parecia que minha mãe tava assim, gasgando, tia! Porque ela ficava assim, ó... Sua cachorra! Tá em casa as coisas não estavam muito bem não, mas se tem Deus vai melhorar, né, tia? A Marivalda tá aí? É, pelo jeito a coisa tava cheia mesmo, hein, Vaginho? Saudades quando eu brigava assim também... Tá sim, vai lá, tá lá no quarto! Ah, brigado, tia, vou lá, velho! Oi, amiga! Oi, amiga! Amiga, vai ter um baile funk ali no morro da Calabresa que vai tá um espetáculo de arraso! Só MC Top, MC Rolão, MC Piroca, MC Picudo... MC Picudo! Eu sou muito fã dele! Ai, mas minha mãe não vai deixar eu ir... Será, amiga? A não ser... Não! Nem me olha com essa cara, não! Eu não vou pedir... Não vou pedir sempre eu que peço! Nem adianta que dessa vez eu não vou pedir de jeito nenhum! Oh, tia! Não! Calma, mas você nem escutou o que ela quer falar! Verdade! Então fala, Vaginho, do que você quer? Ah, então, tia, que vai ter o aniversário ali da minha prima! Não! Ah, e eu queria saber se a senhora deixa a Marivalda aí comigo! Não, porque vai ter bebida alcoólica! Não tem bebida... Cala a boca! E a Marivalda não pode beber! Mas eu quero saber de você, Vaginil! Vai ter bebida alcoólica nessa festa? Na palavra simpático! O que vem antes do pátio? Sim! Então ela não vai! Porque a Marivalda não pode beber e nessa festa vai ter bebida alcoólica! Que nem você deveria beber, mocinha! Oh, mulher! Deixa as meninas ir pra festa, mulher! É bom que a gente fica sozinho! E ó... Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga... Se é que você tá pedindo... Então tá bom, vocês podem ir, mas ó... As duas! Principalmente pra você, Marivalda! Eu não quero que você coloque uma gotinha de álcool na boca! Senão eu vou quebrar as suas duas pernas e vou enfiar no cu dela! Obrigado, papai! Obrigado, papai! Vamos se arrumar logo que a gente tem que ir! E aí, amiga, tá curtindo? Nossa, amiga, isso é muito bom de dançar! Mas aí, amiga, cadê o pancadão? É? Você quer o pancadão? Olha aí, o pancadão, ó! Mas aí, amiga, você não quer dar um cordão? Ah, não, amiga! Minha mãe falou que deve ter que me beber e me dar um colinho! Mas relaxa! É que atuava! Um colinho só não deixa mesmo, não! Tom, conta lá! Um colinho só não faz mal, né? Foi bimba, vimba, nela! Ah, eu tô muito doida, amigo! Marivalda, segura! MC lá, cachorro quente! Ai, minha xeraca tá doendo, amiga! Calma, Marivalda, segura! E aí, parceiro! Suave, o baile hoje tava pesado, né? Meu Deus, mulher! Olha aqui, mulher! Que Deus o tem! Que Deus o tem! Que Deus o tem! Vambora, vamo, mulher! Ô, pai, senhor! É que ela tá meia bêbada, não se preocupe, tá? Ela tá meia ruim, desculpa qualquer coisa aí! Amém! Ai, me solta! Oxe, me solta que eu consigo andar sozinha, vem, cara! Cuidado, Marivalda, você vai acabar caindo! Eu não sou internet pra cair! Aqui é 4G! A gente nunca cai! Eita! Eu não avisei! Eu avisei, não avisei, Marivalda! Mas eu não caí, não! A formiga colocou o pé na minha frente! Eu tropecei e caí, mas... Formiga desgraçada! Vem aqui, deixa eu te ajudar! Formiga desgraçada! Meu Deus, Marivaldo, eu só quero saber o que eu vou falar pra sua mãe quando ela te ver assim! Ai, culpa não foi minha formiga que deu carrinho! E carrinho... É pênalti! 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 Não se rouba essa garrafa, Marivaldo! Me dá essa garrafa aqui, Marivaldo! Puxa! Tá doida! Vem cá, deixa eu te ajudar! Vem, Marivaldo, eu vou te ajudar! Você pode me soltar, que eu consigo ir sozinha! Arro pra merda! Faz aí! Ela vai ver a perna dela na minha bunda! Marivaldo! Oi, Marivaldo! Você está bêbada, Marivaldo? Não! Eu tô achando que você tá bêbada! Tô não, quer ver? Porra! E aí, mãe? Ainda acha que eu tô bêbada? Ah, tá, Marivaldo! Por um momento eu achei que você tava bêbada! Mas ainda bem que você me obedeceu, hein? Pô, menina! Agora entra pra casa! Tá bom, mamãecinha! O que que é isso aí na sua mão, Vaginilda? Isso aqui não é meu... Aqui! Bebida alcoólica, Vaginilda! Não, mas eu não tava bebendo! Eu nunca a experiência de você sabia, Vaginilda! Você secou a garrafa sozinha e quis embebedar a Marivalda também, Vaginilda! Mas eu não fiz nada! Eu vou ligar pra sua mãe agora e eu vou contar tudo! Ainda quis levar a Marivalda pro mau caminho, hein? Aqui, ó! Eu vou mostrar pra sua mãe! Viu o que que dá ajudar os outros? A gente, ó! Só se foda! E a Marivalda ainda me paga! Ah, ela vai pagar por isso! Ah, não esquece do like!